Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo quero passar para vocês como e quando será o Mundial de Clubes 2022. Caso isso seja útil, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que isto ajuda bastante. O formato, pessoal, ainda vai continuar o mesmo, né? Estava se falando aí que a chance do Palmeiras ser campeão mundial seria a última agora, em 2022, né? Que foi em fevereiro do Palmeiras ou qualquer outro time brasileiro, porque depois vai ficar bem mais difícil. Serão 24 times, é um campeonato, não é chegar lá já jogar a semifinal e a final e quem sabe ser campeão mundial. Mas foi definido aí pelo menos através de documentos, que está tipo um orçamento que a FIFA acaba fazendo ali. Então 2022 e 2023 ainda vai continuar o formato. Acredito que é de sete times, que, por exemplo, o Flamengo jogou lá em 2019 e o Palmeiras jogou agora nesses dois últimos anos. É que você, o time brasileiro, entra lá na semifinal. Se ganhar, vai para a final. Ganhando a final, é campeão mundial de clubes, tá? Podemos ter aí, em 2023, dois mundiais. Por quê? O Mundial de Clubes de 2022, ele não vai ser realizado em 2022, tá? Então o campeão da Libertadores, possivelmente, ele seguir o que tem acontecido nos últimos anos, vai ser lá em fevereiro de 2023. Ainda mais, com a Copa do Mundo aí, calendário apertado, teremos aí a Copa do Mundo em novembro e dezembro, tá? No final de ano aí, foi marcado para o final de ano. Então, seguindo o que tem sido nos últimos anos, é fevereiro de 2023, o campeão da Libertadores de 2022. E, quem sabe, pode ter aí, dois mundiais de clubes no mesmo ano, em 2023. Porque, talvez, em 2023, teremos aí, no final do ano, o campeão da Libertadores de 2023. Será também aí, o Mundial em 2023 mesmo, no final de ano daí, tá? Então, basicamente, é isso. Diga aí, também, quem que você acha que vai estar lá, qual que é o time que você está torcendo, né? Valeu, galera. Um grande abraço. Espero ter explicado aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.